Implomation, Implomation, Arritation, As girls write, I do God, I'm feeling in those charms, se inscreva aqui no canal. Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Reagindo, onde nós nos deparamos com os ETs, vocalistas ETs, sejam eles do Brasil, de todo o planeta Terra como um todo, e nós mostramos a nossa perplexidade ao admirá-los, não é mesmo? Então, olha só, as pessoas que pediram, algumas delas, o Reginaldo Alves, o Felipe Ribeiro, o Marco Antônio, a Lara Almeida, o Marcos Kleber, Marcelo Mendonça, Caleb Rocha, a Tanira, teve aqui a Priscila, teve a Uruguaianina, Cidade, Pessoa, Nick, você foi lembrado, tá bom? Entre tantos outros, Eles Queriam, Gabriel, qual música, qual música? Emotions. Quando a Madame Mariah Carey lançou essa música anos atrás, foi um fenômeno, né? Na verdade, foi uma das músicas que ajudaram a alçar ao estrelato de vez, porque a música é aguda já, mas o que surpreendia muito nesta música, né, no final dela, eram os improvisos que a Mariah Carey fazia no registro de A Subiu, no Whistle. Eu nunca vi uma pessoa para fazer o Whistle em notas, né, numa textura tão longa, com a precisão de afinação tão, sabe assim, na mosca, tão perfeita. E tem um vídeo da Mariah Carey, que eu vou deixar aqui o link pra vocês, dela cantando essa música ao vivo. Bem, se não é ao vivo, é tudo muito bem produzido para parecer ao vivo, mas acredito que é ao vivo sim. E é impressionante, gente. Mas antes de começarmos, o que que custa? Dá logo um joinha nesse vídeo, eu sei que você vai gostar. Se gosta do Gabriel, eu também gosto. Então, por favor, dá um joinha aí, tá bom? Além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu prometo, tem muita coisa aqui no canal pra você gostar e curtir, tá bom? Então, temos a série de técnica vocal, temos a série de improvisos e melismos, temos essa série, que é a série de reações e várias outras. Dá uma vasculhadinha por aí, que você será muito bem-vindo. Tá bom? E participe aqui nos comentários, dê a sua opinião, o que que você tá achando deste vídeo dessas reações, que vai começar agora. Vamos lá, Gabriel! Só nessa introdução, gente, ele já fez de tudo. Começa com uma voz soprosa, sexy. Depois, um som aberto, gostoso, né? Depois, ele faz uma voz de cabeça pura, uma sequência de fechamentos firmes, glóticos e uma firula na pentatônica. A coisa mais simples, gente. Pra começar, gente. Só pra começar, sabe assim? Não tô fazendo nada. Vamos ver de novo, eu juro que eu calo a boca. Vou deixar seguir, tá? Tchau, tchau, tchau. O que eu quero que vocês percebam é como o Gabriel transita bem, sabe? Em todos os trechos da tessitura, ele volta pro início dessa música, né? Com a voz mais doce do planeta. I feel good. I feel nice. E de repente, ele sobe em oitava e vai... E uma qualidade que a voz dele tem nessa região é a soltura. Você percebe, talvez você que é amador não perceba tanto, mas tente olhar para o pescoço dele, para o rosto e para o som que ele emite. Você não escuta uma sensação de aperto na garganta, sabe? Tipo... You got me feeling emotions. Não. A voz é livre. You got me feeling emotions. Ah, yeah. É livre, desimpedida. É impressionante isso que o Gabriel tem. Olha! E outro. You got me feeling, when you took me, said the night. I don't know if this will, but I'm like the way I feel. We saw. You got me feeling, when you took me feeling, when you took me feeling, when you took me Gente, seria tão simples fazer assim, né? Esse primeiro whistle. Por que eu não consigo fazer whistle? Eu só consigo assoviar de verdade. O whistle eu não tenho. Oh, Deus! Na próxima encarnação, eu pararei na fila do whistle. Eu não pularei essa fila, tá bom? Por favor, tenha misericórdia. Foco, Adriano, segue. Só escute. Música Repara que os whistles vão tendo uma progressão de complexidade de notas. O primeiro era... Agora já é... E com a precisão de afinação, gente, é incrível. E não há delícia quando ele faz... Oh, voz livre e desimpedida maravilhosa. Música Gente, volta! Volta! Música Você consegue escutar? Música Então, gente, vocês conseguiram escutar a precisão da firula no whistle, fazendo a escala pentatônica completa, subindo e descendo? Ele e a Mariah tem isso, é impressionante. Música Agora vai começar a sessão clássica de improvisos, que já começou um pouco, né? Não tem mais letra pra falar, muito. E vai começar os improvisos no whistle, uma sessão de whistles, que é impressionante, gente. Vamos ver se ele faz da mesma forma que a Mariah. Música 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 Ah, ele não fez esse agudinho que é maior, só isso, gente, que ele não fez. Eu estou para ver aparecer um outro vocalista, belter agudo desse jeito, que faça todas essas coisas com essa cara de tranquilidade e serenidade que o Gabriel tem. Eu acho que o único cantor que teria essas possibilidades e que apareceu na mídia, claramente falando, seria o Dimash Kudaibergen, que algum de vocês também estão pedindo reações dele, que na verdade já existe uma reação a um trechinho dele cantando a música S.O.S. S.O.S. d'Anterrier en d'Autrace, que é uma música francesa, faz de conta que eu acertei o sotaque, faz de conta que eu lembrei a forma correta de falar, que está lá no primeiro vídeo do canal, o link estará em algum lugar desta tela. Você gostou desse vídeo? Então aperta logo o botão joinha e escreva aqui nos comentários quais foram as suas impressões, o que você achou, você também consegue fazer isso que o Gabriel consegue fazer? Se você consegue, grava um vídeo, manda para mim, eu gostaria muito de te conhecer. Tá bom? Posta aqui, põe os seus comentários, dá as suas sugestões nos próximos vídeos, gente, que aos poucos eu vou ganhar o tempo perdido, tá? E vou lançar mais vídeos aqui no canal sim. Então, fiquem na paz, um beijo enorme para vocês, se cuidem e até o próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau! Ah, e se inscreva no canal, hein? Beijo, tchau! Se inscreva aqui no canal! Se inscreva aqui no canal!